Olá, meu nome é Silvio da empresa Yellow. Alguns dispositivos Android, eles não permitem que o seu aplicativo inicie automaticamente assim que inicia o sistema operacional. E eu tô aqui agora pra te ensinar como você pode fazer pro seu aplicativo iniciar automaticamente. Existe um aplicativo na Play Store chamado AutoStart, certo? Que é esse aplicativo que eu já instalei aqui. Caso você não ache na Play Store, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode baixar, colocar no pendrive e vir instalar pelo explorador de arquivos. A configuração do aplicativo AutoStart é muito simples. Você abre ele e aqui em aplicativos, você vai adicionar o aplicativo em questão que não tá iniciando automaticamente quando o Android inicia. No meu caso, nós vamos colocar o Yellow Player, que é o nosso aplicativo de mídia. Você seleciona o aplicativo que você quer que inicie. Nessas opções, você deixa zerado. Bota zero nessas opções e desmarca essa opção. Já tá desmarcado, mas você desmarca aí, deixando somente essa opção. E clica em On, em AutoStart. Pronto, o procedimento é esse. Quando você voltar, ele já vai tá configurado. Eu vou reiniciar aqui o TV Box pra você ver que ao iniciar o TV Box, ele vai abrir o Yellow Player automaticamente. O aplicativo que nós marcamos lá pra iniciar automaticamente, iniciou após o início do Android, mas em alguns dispositivos ele pode demorar um pouco mais, alguns segundos. Mas ele vai funcionar perfeitamente. Pra essas e outras dicas, siga nosso canal no YouTube e conheça mais sobre as nossas soluções.